Em outra parte da região leste, na área rural da cidade de Santana do Manhuaçu, a polícia militar prendeu um homem de 48 anos suspeito de ter participado de um homicídio que aconteceu no fim de semana. Segundo o boletim de ocorrência, um outro homem de 23 anos está sendo procurado. No último sábado, a dupla e a vítima de 29 anos, identificada pelo nome de Deilton Salles Marques, estavam em um bar situado no trevo que dá acesso à cidade de São José do Mantimento, sendo que após uma briga, um dos suspeitos efetuou um disparo de arma de fogo contra o Deilton, o atingindo na região do peito. Ele foi socorrido, mas morreu ao ser levado para a cidade de Manhuaçu. Segundo a polícia militar, o suspeito de 23 anos, junto com um parente, fugiu. Na casa do comparsa de 48 anos, um carro de passeio de cor vermelha que teria sido utilizado no crime foi apreendido. E também uma cápsula calibre 22, dinheiro, a chave de uma motocicleta e três pinos de pasta base de cocaína.